Novinha, eu sei que você me quer Fica olhando pra ver qual que é Pra cima e pra baixo De um lado pro outro Você vem pra cima e eu fico louco Que cada nervosa você vai me dar Eu sei que você não vai aguentar Na cama eu que mando Você obedece do jeito que eu faço Você não esquece Você sente em cima e eu fico embaixo Que cada gostosa, que cada dia Você sente em cima e eu fico embaixo Que cada gostosa, que cada dia Você sente em cima e eu fico embaixo Que cada gostosa, que cada dia Você sente em cima e eu fico embaixo Que cada gostosa, que cada dia Novinha, eu sei que você me quer Fica olhando pra ver qual que é Pra cima e pra baixo De um lado pro outro Você vem pra cima e eu fico louco Que cada nervosa você vai me dar Eu sei que você não vai aguentar Na cama eu que mando Você obedece do jeito que eu faço Você não esquece Você sente em cima e eu fico embaixo Que cada gostosa, que cada dia Você sente em cima e eu fico embaixo Que cada gostosa, que cada dia DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas